Música Parece aqueles caminhão arqueado, né? Música 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 Caralho, passou ali, passou, dá pra ter ali, tá lá! Olha que louco! Caiu, olha lá, tá vendo? Salve galera, beleza? Eu sou o Siri, bem-vindo ao canal Siri Games. Galera, nosso caminhão quebrou, foi pra oficina, beleza? Pegamos um frete aqui com essa veraneio aqui, ó. Vou estar deixando o link dessa veraneio na descrição aí, beleza? Pra vocês baixarem aí, ela tem a carretinha dela também, mas eu não consegui comprar a carretinha ainda, tá? Então a gente pegou um frete aqui que deu pra engatar nela, e a gente vai fazer esse frete aqui de São Paulo pra registro, tá bom? Então a gente vai, com essa veraneio aí, vamos... Vamos ver então se ela aguenta puxar essa carga aí, certo? Lembrando vocês aí que ela não tá funcionando muito bem as coisas por dentro, parece, né? O velocímetro não tá funcionando, certo? Mas a marcha, pelo menos, tá funcionando. Então vamos aí! E vejo qual que é, valeu? É só uma viagem curta aí, espero que vocês curtam aí. E vamos ganhar o dinheiro com essa veraneia aqui, pro nosso caminhão ficar arrumado, beleza? Só tô feio de mão, então vamos! E aí, pessoal, guarda aí! Esse busão aí eu quero trazer pra vocês em live aí, ó, beleza? O busão tá show de bola também. Então vamos aí! Faz um retorno ali, pra gente poder ouvir. Vamos ouvir uma música aqui, né? Pega a saída à direita. Olha, vamos lá, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 Meu freio está muito alto. O freio está para caminhão. Como estou usando freio para caminhão Então não está muito alto o meu freio A caminhonete é potente Então ela puxa bem o revoque Parece aqueles caminhões arqueados Então ela puxa bem o revoque Estamos no mapa BR Brasil Esqueci de falar aí Se você está assistindo o vídeo até aqui Agora você está sabendo que mapa que a gente está A gente está no mapa BR Brasil Mantenha-se à esquerda Pegue a saída à esquerda Olha o revoque aí A gente está no mapa BR Brasil A gente está no mapa BR Brasil Meu campo está passando direto Está configurado para caminhão Está passando duas ou três marchas de uma vez Agora você está no mapa BR Brasil Agora você está no mapa BR Brasil A gente está no mapa BR Brasil E aí A gente está no mapa BR Brasil A gente está no mapa BR Brasil A gente está no mapa BR Brasil Com muitos palco Entreprendendo nem esse mapa BR Brasil Encontra nessa moça Onde está no mapa BR Brasil E aí A gente está no mapa BR Brasil Você está no mapa BR Brasil Parabéns, eu vou estar funcionando também. Os altos, os baixos. 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 Os altos, os altos. 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 Os altos. Os altos. Os altos, os altos. Os altos. Os altos, os altos. Os altos. Vamos lá. Tem que fazer o retorno lá na frente. Tem que fazer o retorno. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.